O Senhor está contigo, Ele vence o inimigo, Ele é o grande eu sou Em seu poder não tem fronteiras, cairão todas as barreiras Tu és mais que vence o dor Olha para o céu, Deus em Deus e começa a amar No momento certo, o socorro virá, Deus pode lhe ajudar Deus está contigo nessa própria mão, não importa o tamanho da aprovação Deus jamais esquece o filho que é seu, Ele é o maior daquele que o seu nome creu Se me derrubou pra te se levantar, Deus envia seu excesso e tua ideia Deus está contigo nessa luta, irmão Ele é o trabalho de abandonar Oh, aleluia! Deus está contigo, amor Deus está no controle da situação Deus está contigo, amor 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 Ele é o maior daquele que o seu nome creu Se me derrubou pra te se levantar, Deus envia seu excesso e tua ideia Deus está contigo, amor Deus está contigo, amor Deus está contigo, amor Deus está contigo, amor Essa própria mão, não importa o tamanho da aprovação Eu jamais esquece o filho que é seu, Ele é o maior daquele que o seu nome creu Se me derrubou pra te se levantar, Deus envia seu excesso e tua ideia Deus está contigo, amor Deus está contigo, amor Ele é o maior daquele que o seu nome creu Amém! Deus nunca vai te abandonar Oh, aleluia, jamais vai te abandonar Deus está segurando nas suas mãos, aleluia